Num estado predominantemente plano como é o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha é o principal acidente geográfico. Abriga locais de rara beleza e rica gastronomia herdada dos imigrantes europeus. Foi este cenário paradisíaco que o repórter fotográfico Júlio Oliveira e 15 amigos do criador Bernardo Pório do Aras Padânia, do Paraná, percorreram juntos a cavalo. Durante cinco dias, correram as Serras Gaúchas e visitaram grandes cânions, cascatas, riachos e matas de araucária em São José dos Ausentes e Cambará do Sul, em clima de muita confraternização. Todos montados em animais da raça manga larga marchador da criação do Aras Padânia. Lugares turísticos e exuberantes que só no lombo de um bom cavalo de sela podem ser retratados e guardados na memória com tanta fidelidade.